Pelé, o grande rei do futebol, falava inglês. Você sabia disso? What's up, learners? Aqui é o Júnior Silveira, seu professor de inglês online e o mensageiro da brilhagem. O nosso querido rei Pelé infelizmente faleceu e esse canal aqui quer prestar uma homenagem ao rei do futebol, o grande e eterno Pelé, através de um vídeo singelo, mostrando ele falando inglês em uma das entrevistas, uma das inúmeras entrevistas que ele concedeu e eu gostaria de usar a imagem do Pelé com muito carinho para mostrar para vocês o inglês dele, ele falava inglês muito bem e o que a gente pode aprender, não somente de jogadas maravilhosas que o Pelé fez, mas também aprender com o inglês do Pelé. Teria sido melhor em ver o Pelé. Então se você gostou dessa ideia, já deixa o like nesse vídeo para ficar feliz, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com todos aqueles que precisam aprender inglês e também que gostam do Pelé, acho que todo mundo, né? Então fica aqui essa nossa homenagem e também a nossa aula com o grande rei Pelé. Então eu peguei aqui uma entrevista da Sky Sports Retro, Sky Sports Retro. E o título do vídeo é Why Pelé is Called Pelé? Algumas pessoas em inglês pronunciam Pelé, né? Pelé. Não tem muito Ué, né? Como a gente fala aqui. Mas é por que o Pelé é chamado de Pelé. Um vídeo muito interessante, então a gente vai fazer o react aqui com vocês, ok? Vamos lá então. O entrevistador perguntou se ele não gostava do nickname, do apelido Pelé. E o Pelé disse que não gostava e é por isso que pegou, né? Então a gente sabe que quando a gente não gosta de um apelido, as pessoas continuam chamando insistentemente por ele, né? Então ele não gostou, então é por isso que pegou. Não, é sério, porque eu acho que você conhece mais ou menos a história. Eu acho que você conhece mais ou menos a história. Então, na verdade, a pronúncia do Pelé com a palavra think, ele pronuncia muito parecido com muitos brasileiros. é think, na verdade, think, como se fosse um S, né? Ao invés de um TH, né? A língua no meio dos dentes. Think, think. Então ele, a pronúncia melhor, né? Seria think. E também ele falou history. History é a história quando é contada a história do Brasil, a história dos Estados Unidos, a história da guerra, enfim. Então, na verdade, quando você usa a história de um caso, uma situação, você fala story, story. Então, aí ele deveria ter falado, né? I think you know the story, tá bom? My father, he told me, my mother, my father, when I was born, I was born in a small town, you know? Então, quando ele fala de born, que é o verbo nascer, na verdade, esse verbo vai com um outro verbo, que é o verbo to be. Então, é to be born. Essa é a forma no infinitivo. Então, quando você vai falar eu nasci, você tem que colocar o to be no passado. Então, I was born. Então, on the day I was born, when I was born. Então, é só colocar o was aí e estava certinho, tá bom? In the interland of Brazil, called three hearts. I was born in three hearts. Então, I was born in three hearts. Eu nasci em três corações. Então, ele poderia ter falado três corações, o nome em português, né? Só que para ficar de mais fácil compreensão na entrevista, no inglês, ele usou aí a tradução. Ainda bem que dá para traduzir, né? Three hearts. Já pensou se fosse, sei lá, Minas Gerais? Aí não tinha como, né? Ou então, Ribeirão Preto podia ser Black River. Bom, enfim, foi uma piada, tá? Não traduzam Ribeirão Preto como Black River, tá? And then, when I was born, come the lights. Same time, come the lights. And then, my father gave me Edson because of Thomas Edson. Então, ele nasceu, quando ele nasceu, as luzes piscaram, as luzes acenderam. E aí, por causa do Thomas Edson, que descobriu, inventou a lâmpada, ele foi nomeado pelo nome do engenheiro, do inventor. O nome do engenheiro, das línguas. Then, eu costumava dizer a todos, oh, meu nome é Edson. When I started to play with the kids in another city where my father went to play, because my father was soccer player, too. Then, I don't know if I made some mistake, because in Portuguese... Legal, ele fala, I made some mistake, né? Eu cometi alguns erros, porque mistake, quando você faz erros, né? É make, make mistake. Muita gente, às vezes, confunde com do, né? Do a mistake, mas não, é make mistake. Boa, Pelé. When you kick with the foot, go, pé. Maybe because I made some mistake, I didn't kick you out, I said Pelé. Então, aí veio o nickname dele, né? Quando você chuta a bola, o som que faz, tipo, pé, pé, pé. E talvez ele tenha chutado errado a bola, feito algum erro, e aí... Pelé, Pelé, Pelé. Bom, é essa a história que ele contou aqui. Aí vem uma parte da entrevista que eu achei muito legal, né? Porque o entrevistador faz essa pergunta agora. Quando ele está sozinho, entre a família, ou ele com ele mesmo, né? Como que ele mesmo se chama? Como ele se autodenomina? Você coloca a chave na porta, e você diz... Oi, é eu, Pelé, ou Edson? O que você se chama? Na verdade, as pessoas vão ser surpresas. Quando, se você chegar na minha casa, Either Pelé ou Edson, Minha família chama Dico. Dico? Dico. Sim. Dico. Então, esse é o apelido dele, né? Deco? É o apelido que a família dele, né? Tratava ele. Mas eu só... Não, claro, agora... Pelé, eu amo Pelé. É um grande, importante para mim. Muito bem. Então, a gente percebeu a desenvoltura que o Pelé tem, Que o Pelé tinha, na hora de falar inglês, A alegria no rosto dele, né? Aquela descontração. É um cara muito seguro. Você vê nos olhos dele, né? Segurança para falar inglês. Mesmo cometendo alguns erros, né? De gramática ou de pronúncia. Nada que fizesse o entrevistador não entender. E o público também não entender o que ele estava dizendo. Que é o que eu chamo de fluência. É as pessoas conseguirem passar a mensagem e serem compreendidas. E é exatamente o que o Pelé fazia, né? Quando falava inglês. Então, a gente se despede do rei do futebol. Com essa singela homenagem. Essa pequena aula aqui. E dizer, né? Para todo mundo, assim... Galera, eu sei que é muito triste e tudo mais. Mas esse é um momento de celebrar. Celebrar a vida do Pelé. O que ele fez pelo futebol. Pelo esporte. Pelo Brasil também. Porque ele levou o nome do nosso país Para todos os cantos do mundo. Numa época que não tinha internet. Não tinha rede social. Não tinha nada dessa coisa de espalhar informação. Ele realmente colocou o Brasil no mapa. E fez todo mundo conhecer o país. Ele mesmo. Então, o poder. O Pelé já parou até uma guerra, cara. Então, isso é muito forte. Muito legal. E esse cara era brasileiro. Então, a gente tem que valorizar um cara desse. Like nesse vídeo para ficar feliz. Inscreva-se no canal. Me segue no Instagram. Eu posto muitas outras aulas de inglês lá. E não vá embora ainda. Clica aqui nesses dois vídeos. Que com certeza vão te ajudar muito no seu aprendizado de inglês. Pode clicar e a brilhagem acontecerá. Eu sou Júnior Silveira. Professor de inglês. And that's it for today. Thank you so much guys for watching. E lembrem-se de todos vocês. Lembrem-se. I see you around. Bye. Bye.